Você acha que tem algum poder sobre mim? Acredita nisso? Não? Acabou. O engraçado é que tempos atrás eu estaria ansiosa pra te ver. Pra te abraçar. Eu confesso que estou feliz. Você está diferente. Mudou o visual do cabelo. Deixou a barba crescer. Mas eu também mudei. Você consegue perceber alguma diferença em mim? Difícil, né? Parei de roer as unhas. Estou até usando esmalte vermelho. Aconteceram outras mudanças. Só que essa você não vai perceber com seus lindos olhos. Você vai sentir. Arranquei você do meu peito. Aqui você não ocupa mais espaço. Estou vivendo, curtindo, me amando muito. Você não está livre. Eu estou. E eu estou feliz. Eu estou feliz. Não estou feliz. Você não está vendo? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Tchau, tchau.